Na semana passada, a dona de um estabelecimento comercial já havia informado a Polícia Militar que Leonardo Nascimento Moura, de 25 anos, teria feito uma compra no comércio dela e apresentado nota falsa. Nesta semana, então, segunda-feira, a Polícia Militar recebeu novamente a informação de que esse suspeito estaria distribuindo ou comprando objetos pela cidade com notas falsas. A Polícia Militar conseguiu chegar até o Leonardo e conduziu ele até a primeira delegacia de polícia de Rondonópolis. Mais informações sobre essa ocorrência com o tenente da Polícia Militar. Tenente Marcos Oliveira, conseguiram chegar até esse suspeito e conduziram ele à delegacia. Onde ele foi localizado em Rondonópolis? A Polícia Militar já tinha informações dele que ele estava distribuindo nota falsa, comprando mercadorias no comércio, principalmente na região central. E nós estaríamos já no encalço dele. Então, diante disso, recebemos uma ligação via 190, hoje à tarde, e informando, passando as características dele, cor de vestimenta, as guarnições da central, deslocou até o local e após fazer a abordagem, foi verificado no bolso dele uma certa quantia em dinheiro, aproximadamente R$ 450. Após constatar lá e fazer todos os exames que o Código Penal fala, que é o artigo 289 do Código Penal de moeda falsa, foi verificado que as notas de R$ 50 eram falsas. Até pela fita, pela questão da textura, não procede com a nota verdadeira. A indagar o suspeito, ele falou que recebeu esse dinheiro aí de um outro cidadão, que a Polícia Militar e a Polícia Civil ainda estão também investigando. Ele foi conduzido para cá, para a primeira DP, e vai ser autuado aí no crime de falsificação de papel moeda, né? Que é 3 a 12 anos de reclusão, conforme o Código Penal. Aproveitando, Tenente, quais são as orientações para os comerciantes de Rondonópolis ficarem atentos a esse dinheiro que circula em Rondonópolis, de repente nota falsa, entrar em contato com a Polícia Militar ou, de antemão, já verificar se a nota realmente é falsa? Com certeza. Hoje existem até canetas, né, que a gente pode estar passando na moeda, na nota, né, que ela muda de cor, né? Eu não sei praticamente a marca, né, mas os comerciantes sabem. Mas a primeira importância é você desconfiar, né? A pessoa chegar com a quantia em dinheiro lá e você vê que não tem procedência, você desconfia. Muitas vezes o papel moeda é grosseiro, a falsificação dá para perceber através do tato, né? É mesmo através do tato, mesmo pouco na visão, é mais no tato. Então, o comerciante vai pegar, vai tocar nela, vai sentir que o papel não é um papel fino, né, um papel decente, né? Então, aí já pode estar ligando via 190, até mesmo no telefone da Polícia Judiciária Civil.